Essa é uma daquelas lojas em que o carro mais baratinho custa meio milhão de reais. É uma boutique de carros. São todos importados e seminovos. Quem compra um desse na concessionária costuma ficar no máximo dois anos e já traz para vender. Eles passam por um tratamento estético para ficarem zero de novo. Depois do banho, é hora de fotografar a joia. É, aqui dentro da loja tem um estúdio fotográfico para os carros. Eles são as estrelas. E depois, essas fotos vão para o site despertar o desejo de um futuro comprador. E tem gente, sim, que paga um milhão de reais num carro sem ver de perto. A maioria das vendas que acontecem online, para você ter uma noção, é do pessoal que nem em Goiânia vem. Fazem o depósito e a gente manda os carros para eles. Um dos modelos mais procurados é esse Porsche Carreira, um carro de corrida para rodar na cidade. O motor dele tem incríveis 454 cavalos. O mercado de carros de luxo não viu crise. Ao contrário, as vendas aumentaram no ano passado e nos quatro primeiros meses deste ano, cresceram mais 10%. A Ferrari dobrou as vendas no mundo. A Maserati cresceu 35%. A Lamborghini, 75%. E um detalhe curioso desse segmento. Os clientes pagam à vista. A grande maioria paga à vista. 90%. Às vezes fica faltando um pouco ali, aí a gente meio que parcela entre a gente mesmo aqui, mas eles não gostam nem de fazer um financiamento bancário não. O Ricardo é cliente da loja, gosta de carrão e troca sempre. Homens movimentam esse mercado por conta do fascínio por essas máquinas. A sensação é incrível. Eu digo assim, que seria para vocês mulheres entrar numa loja e aquele mundo de bolsa e você adquirir, eu quero essa, essa e essa e levar tudo para casa. É uma sensação boa, uma sensação ímpar. De poder. Poder, sim. E quem são essas pessoas que pagam uma fortuna em um carro? Empresários, pessoal que mexe com fazenda, fazendeiros, do agro em geral, cantores, DJs, famosos. Ah, detalhe também, que agora com a internet começou a fazer e ter um número grande de novos ricos, né? Youtubers, TikTok, enfim. Esses também têm um grande potencial em compra da gente e no Pix. Essa Dodge Ram, por exemplo, de meio milhão de reais, está sendo encerada para ser entregue agora. Com lacinho e tudo, adivinha para quem? Esse é para um grande amigo meu, cantor, famoso e está estourado, viu os dois? Conta quem é. Oi, Deus, sou eu de novo. É o Guilherme, Duga e Guilherme, está chegando aí para buscar o carro. Será que não é melhor a gente dar uma segurada no rompê? Me conhece primeiro.